Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você te dar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Chega a minha oração, até a vossa presença Chega a minha oração, até a vossa presença Chega a minha oração, até a vossa presença Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos Chega a minha oração, até a vossa presença Chega a minha oração, até a vossa presença No sepulcro haverá quem vos cante o amor E proclama entre os mortos, a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino, onde tudo se esquece Chega a minha oração, até a vossa presença Chega a minha oração, até a vossa presença Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição Minha prece se eleva, até vós deixa a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondês vossa face de mim Chega a minha oração, até a vossa presença 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 Quarta-feira da 26ª Semana do Tempo Comum, 28 de setembro de 2022 Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62 Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus Eu te seguirei aonde quer que tu vás Jesus respondeu As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Então disse a outro Segue-me Este respondeu Permita-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu Deixa que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai e anuncia o reino de Deus Um outro ainda lhe disse Eu te seguirei, Senhor Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa Jesus, porém, respondeu-lhe Quem põe a mão do arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje o Evangelho invita-nos a Reflexionar com muita claridade E não com menos insistência Sobre o ponto central da nossa fé O seguimento radical de Jesus Eu te seguirei aonde quer que tu vás Com que simplicidade a expressão que propõe Um câmbio total da vida de uma pessoa Segue-me Palavras do Senhor que não admitem desculpas Demoras Condições e nem traições A vida cristã é este segmento radical de Jesus Radical não só porque em toda a sua duração Quero estar debaixo da guia do Evangelho Porque compreende, portanto, todo o tempo da nossa vida Mas sim, sobretudo, porque todos os seus aspectos Desde os mais extraordinários até os mais ordinários Querem ser e iam de ser manifestação do Espírito Santo de Jesus Cristo Que nos anima Efetivamente, desde o batismo A nossa vida já não é a vida de uma pessoa qualquer Levamos a vida de Cristo inserida em nós Pelo Espírito Santo derramado nos nossos corações Já não somos nós que vivemos Senão que é Cristo que vive em nós Assim é a vida do cristão É vida cheia de Cristo Resume Cristo Desde as suas raízes mais profundas Esta é a vida Somos chamados a viver O Senhor, quando veio ao mundo Ainda que todo o gênero humano tinha o seu lugar Ele não o teve Não encontrou lugar no meio dos homens Só numa manjedoura No meio do gado e dos animais E ao lado das pessoas mais simples e inocentes Por isso disse As raposas têm tocas E os pássaros do céu têm ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça São Jerônimo O Senhor encontrará sítio no meio de nós Se como João Batista Deixamos que ele cresça E que nós diminuamos Quer dizer Se deixamos crescer Aquele que já vive em nós Sendo dúteis e dóceis Ao seu espírito A fonte de toda humildade e inocência A vocação do homem para a vida eterna Não suprime antes força O seu dever de aplicar as energias E os meios recebidos do Criador No serviço da justiça e da paz Neste mundo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Se inscreva no canal Fátima Deus é Natureza Deixe seu like nos vídeos E compartilhe para seus amigos Que Deus abençoe sua vida E compartilhe para seus amigos